Líder histórico, Cairala Sanana Guzmão, atual chefe negociador da delimitação fronteira marítima, arranca para Dubai, também é um convite a fazer experiência com a fronteira marítima. Líder histórico na arranca para Dubai, quinta-feira, o avião Cidlin, e agora o chefe negociador do aeroporto internacional, o avião Cidlin, e agora o chefe negociador da delimitação fronteira marítima, para Kuala Lumpur, depois continua a Portugal, não se lia para Dubai, onde participa, encontro FM, onde faz experiência Timor-Nian e a Dubai. Guilherme Nafranco, Don Anciano Magalhães, STL News.